E aqui é um verdadeiro mar de conjunto sofá em Wagner. É a Penta Promoção Marinho Móveis, uma homenagem a essa linda Copa que nós ganhamos. Ele tá feliz, ele tá feliz. A que conjunto? A partir de 10,60 reais você leva um conjunto estofado para casa. Olha que ele tem, olha que ele tem. E tem presente. Mas você tem que vir, nós estamos felizes. Ai, que maravilha. Leva poltrona de brilho na compra de qualquer conjunto estofado. E a partir de 10,60 você tem. E o pacote Penta? E tem o pacote Penta também que dá direito a brilho. O pacote com 5 peças, isso que você está vendo aí, por 10,98 apenas. Só aqui, na Marinho Móveis da Raposa, vários quilômetros 21. Na loja de fábrica, 0800 888 888 888 Marinho.